O presidente da CDL de Iguatú, Francisco José Mota Luciano, Dedé Duquesa, foi reeleito para a gestão no Triênio 2018-2020. Ele vai ficar mais três anos à frente da entidade logista, já que foi eleito para o primeiro mandato em 2014. E a sua posse, diplomação e de toda a diretoria aconteceu nesta sexta-feira, dia 8, do Evento Um Bifê. A solenidade foi bastante concorrida. A presença em massa de empresários e personalidades da cidade demonstrou como aprovaram a continuação do empresário Dedé Duquesa à frente da entidade. Durante o evento, Dedé Duquesa fez um balanço das atividades desenvolvidas ao longo desses três anos de sua primeira gestão, principalmente na otimização dos gastos, visando equilibrar as finanças da entidade. Na sua primeira gestão, o presidente da CDL direcionou enormes esforços para melhorar a infraestrutura interna, com a troca de móveis e equipamentos, e a minimização dos gastos com pessoal, telefone, água e luz. Dedé Duquesa assumiu a gestão no momento muito difícil de crise econômica do país, que afetou a economia em todos os segmentos, o que inibiu as iniciativas da CDL, principalmente na realização de campanhas promocionais do comércio em maior volume. Mas, segundo o mesmo, no novo cenário econômico que se desenha para 2018, as ações da nova diretoria serão voltadas para fortalecer o comércio e ampliar as vendas. Olha, estou aqui ao lado do empresário, que eu sei que é reeleito do presidente da CDL aqui de Maduro. Eu acho que a pergunta que eu quero fazer, qual o segredo dessa reeleição também? Não tem segredo, o segredo é trabalho. Trabalhar em torno da nossa associação, da nossa entidade, fazer um trabalho voltado para a demanda do comércio, como nós fizemos. Está presente junto às parcerias com o poder público e outras entidades, para nós trabalharmos no desenvolvimento do nosso comércio. Iguatú, o centro do centro-sul é um potencial da economia na nossa região. O PIB de Iguatú equivale a todas as cidades da região do centro-sul. Iguatú merece destaque, a CDL de Iguatú é a CDL, a CDL base da região do centro-sul. E nós, graças a Deus, fomos eleitos, por unanimidade, por aqueles que estavam presentes na reunião. E foi muito importante a gente sentir a importância do trabalho que a gente fez, o reconhecimento daquelas pessoas que votaram na gente. Na noite de hoje, todo mundo falando da importância da CDL aqui de Iguatú. Um ano difícil, o que esperar para 2018? Olha, eu estive recentemente no Fórum do Comércio, lá em Brasília, representando a CDL. O Fórum do Comércio, ele é realizado pela Confederação Nacional de Diretores Logísticos, que é a CNBL. E nós tivemos abertura com o governador de Brasília, o ministro do Desenvolvimento e o ministro do Planejamento. O encerramento que eu fui com o ministro Henrique Bileiro da Fazenda. E vários palestrantes de renome do Brasil. E todos foram me dizer que quem chegou até agora, o patamar que chegou a essa crise, sobressairam. A tendência agora está havendo uma recuperação lenta, mas está havendo uma recuperação na economia. E esperamos que em 2018, nós tivemos uma notícia excelente essa semana, que o júri baixou, a taxa de 70 baixou. E nós esperamos que o Brasil, a partir de 2018, venha a recuperar e a economia volta a crescer.